Minha lua com minha rua vai pulsar Em seu pão vai e assim faz quem tem amores Assim faz quem é leal e assim faz quem é leal E assim faz qualquer pessoa E vai pulsar em seu pão vai e assim faz quem é leal Muita conversa E antes que eu pagar não tenha leal você Me acaba a pressa E antes que eu pagar não tenha leal você Me acaba a pressa Minha lua com minha rua vai pulsar Em seu pão vai e assim faz quem tem amores Assim faz quem é leal E assim faz quem é leal e assim faz Qualquer pessoa E vai pulsar em seu pão vai e assim faz quem é leal E ó minha mãe dos trabalhos para quem Trabalho eu E ó minha mãe dos trabalhos para quem Trabalho eu E trabalho para a mãe dos céus que é de Deus Ranjar por eu E trabalho para a mãe dos céus que é de Deus De Deus E a rua com minha rua vai pousar Quem é seu compão E assim faz quem tem amor E assim faz quem é real E assim faz quem é real E assim faz quem tem amor Qualquer pessoa E vai pousar em seu povo E a rua com minha rua E assim faz quem é real